Fala galera, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu quero falar pra vocês sobre esse recipiente aqui Com certeza vocês que moram na roça, a maioria de vocês que moram na roça Já conhece, não sei qual que é o nome que vocês chamam Mas aqui conhecemos pelo nome de cabaça, cabaça d'água A plantação dela galera, funciona aí como a plantação da abóbora mesmo, da melancia O cachixe, que muitos de vocês conhecem pelo nome de cabacinha, cabacinha verde E daí ela vem, nasce, cresce e dá os frutos pequenininhos aí vão crescendo E aí tem esse formato aqui que vocês estão vendo aqui Aí a gente pega galera, abre um buraco Vou aproximar a câmera aqui pra vocês verem melhor A gente abre um buraco aqui no centro E coloca umas pedrinhas aqui por dentro E mexe bastante, coloca água, mexe bastante, limpa bem limpinho E deixa secar Assim que secar a gente continua limpando Porque tem que limpar bem limpo galera E quando estiver aí bem limpinho no ponto Então fica pronto pra gente poder colocar água Aí a gente vem, coloca água E quando a gente vem pra roça, a gente traga Traga pra roça E coloca na sombra Tem gente que abre um buraco ali, na sombra, debaixo de uma árvore E coloca a cabaça lá no buraco E não enterrar tudo Só até aqui, mais ou menos E aí a água fica bem fresquinha Bem fresquinha mesmo E eu me lembro muito do meu pai Porque teve aí uma época muito difícil pra gente Tudo que a gente comia era da roça Porque dinheiro naquela época era difícil E meu pai não tinha dinheiro pra estar comprando aquelas garrafas térmicas Então essa é a garrafa dele Então ele trazia Essa aqui era a garrafa dele na época Não essa aqui galera Mas assim Outras cabaças como essa E aí ele trazia Uma, duas Pra dar pra todo mundo E aí ele tomava a água dele Fresquinha, fresquinha, fresquinha E é isso aí galera É um vídeo aí Curto mesmo Só pra falar pra vocês Um pouco sobre isso daqui Vocês que me seguem aí no meu canal do Youtube E eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostam desse tipo de conteúdo Deixa um like aí Um comentário Comenta aí O que vocês Achou Qual que é o nome que vocês conhecem Se vocês não conhecem Também Deixa aí nos comentários Tá bom E a gente se vê aí No próximo vídeo Tá bom gente Então valeu galera Forte abraço aí Até mais